Eu estou falando para vocês aqui da nova democracia, nós montamos lá no GGN uma editoria específica para isso aí, você pega lá no menu lá em cima nova democracia, o que é esse movimento? É um movimento que está surgindo na Europa, nos Estados Unidos, começa gradativamente a entrar no Brasil como uma reação ao discurso de ódio à ultradireita e ao chamado neoliberalismo que nas últimas décadas aí levou a um aumento expressivo da desigualdade social, a concentração de poder em mãos de grandes grupos e um desalento em relação às políticas sociais, ao estado de bem-estar social e da própria social democracia europeia. Então esse movimento começa a surgir dentro do padrão rede social, então é um blog aqui, um conjunto de pensadores ali, o grande guru é o Joseph Stiglitz, o prêmio Nobel, o sujeito que vem desmontando os dogmas da ortodoxia econômica, que até hoje eram utilizados como o grande instrumento, o grande instrumento de consolidação desse modelo. Eles tratavam como coisa científica teorias que não resistiam a uma análise empírica da realidade, então você começa a desmontar por aí. E um ponto muito importante do Stiglitz é que pela primeira vez o economista deixa de ser o condutor de povos, ele fala que o caminho está na democracia, no aprofundamento da democracia, portanto está na política. Então qual é o mote que tem que começar a se espalhar por todo lugar? É a democracia em todos os níveis, acabar com qualquer forma de concentração de poder. Isso se dá no âmbito da política econômica, da maneira de democratizar a política econômica, nós tínhamos aqui os conselhos participativos, um grande avanço da Constituição de 1988, que começou a ser totalmente desmontado agora por Bolsonaro, tem a questão das empresas com esquemas de participação dos trabalhadores do capital, o que já existe na Alemanha em países avançados, tem nos partidos políticos, acabando com aquele poder absoluto das executivas sobre a base, perdendo completamente o pulso da base. Então, e um dos pontos centrais aí dessa nova era, que começa a ser plantada a ideia agora, é a questão da ecologia, que passa a ser um ponto central, o meio ambiente passa a ser um ponto central, uma bandeira que já conquistou vários, majoritariamente a Europa. Quando a gente vê aqui o Bolsonaro dizendo que a Amazônia é nossa, que não tem conversa, esse negócio todo, é evidente que está comprometendo, ou soltando agrotóxicos à vontade, está comprometendo a agroindústria brasileira completamente, aí com a União Europeia. Mas eu chamo a atenção para um conjunto de artigos que estão lá na Nova Democracia, na editoria, que vale a pena você ler para começar a entender um pouquinho o que é esse jogo. Tem um do Stiglitz, que é o escrito, só a ética salva a economia, e o caminho através da política. É a ideia geral que o capitalismo hoje está totalmente ameaçado pela concentração de renda, pela selvageria, pelo que está ocorrendo hoje com a migração. Até a Folha caiu um pouco a ficha agora, está fazendo uma série sobre isso. Esse artigo do Stiglitz é muito importante, é muito importante para se entender essa nova etapa que começa a ser plantada agora. Vêm as ideias, vem o conceito, o conceito começa a ganhar corações e mentes, vai se transformando em organização política sem pretender ser o controlador da política. São as ideias só. Tem um outro artigo dele que é a Guerra do Clima, também colocando que hoje equivale a quase uma terceira guerra mundial pela abrangência, pelos interesses envolvidos e pela noção de que os recursos naturais podem acabar. Bom, reforçando o tema, você tem um artigo aqui do Ivaninha Ferreira, do Jornal da USP, sobre pesquisas conduzidas pela USP, mostrando que a União Europeia está montando um mapa dos agrotóxicos brasileiros, que vai ser um impeditivo em breve para a explotação do agronegócio. Esse pessoal do agronegócio, tem um pessoal avançado e tudo, mas essa ministra representa o que tem de mais atrasado. Eles pensam no ganho imediato de produtividade com o uso de agrotóxicos, não pensam no consumidor imediato e, menos ainda, eles pensam nos boicotes que podem adivinhar essa posição. Você tem um outro artigo muito interessante do Dan Rodrigues, que também é de Cambridge, é um dos mais influentes economistas não-ortodoxos, é um economista turco, que tem feito artigos muito interessantes. Ele analisa o impacto da economia, ou seja, dos conceitos econômicos sobre a selvageria que se implantou nos partidos radicais, à medida em que foi agravando a situação econômica, prometendo tesouros que jamais foram entregues. Então, é um artigo bem interessante para você entender, digamos, essa relação direta, inclusive, analisando Paulo Guedes, desse modelo Paulo Guedes de destruição do Estado, a questão da penúria, a questão do desalento que leva às populações, em função disso, a emergência de líderes radicais, dos quais o mais grotesco é o nosso aqui, o nosso não, o deles, o Bolsonaro. E daí entra um ponto muito importante que vai estimular a imaginação, que são as experiências criativas que estão ocorrendo no mundo, nesse esquema de economia solidária também. Em Londres, você tem estudos lá, e começou uma política para reduzir valor de aluguel. E a redução do valor de aluguel passa por um conjunto de medidas lá, em que o próprio conselho, você estabelece bolsas lá, mas você estabelece limites, estabelece limites que você tem que controlar, como você controla qualquer setor caracterizado, qualquer setor em que você tem abusos de propriedade. Londres, não é Bolívia, não é Venezuela, não é... Bom, daí você tem também dois artigos que eu chamo a atenção, do Fernando Nogueira da Costa, que é um belíssimo economista da Unicamp, nosso colaborador que já há tempos trabalha com as grandes bases de dados e mostrando a concentração de renda no Brasil a partir da análise dos fundos de investimento. Então, ele tem um artigo aí sobre pobreza e combate. E o Rodrigo Medeiros, que é um economista capixaba também, sobre a recessão democrática. Bom, tudo isso, a ideia é o que é? Começar a entender esse modelo, começar a entender as consequências políticas desse neoliberalismo selvagem que se implantou no mundo a partir das últimas décadas, as consequências sobre essa radicalização que pode levar a uma outra guerra mundial ainda. Porque as loucuras... Agora você tem esse novo primeiro-ministro inglês aí também, que é tão estabanado contra Donald Trump. Trump, você teve todo o esgaçamento dos modelos tradicionais de política, de formação de opinião. Então, agora o ponto central é o seguinte, para você analisar se uma política é boa ou é ruim, você tem que analisar da seguinte maneira, ela reduz a desigualdade ou não. Então, quando você pega essa nova política fiscal que está vindo a caminho aí, ela reduz a desigualdade ou não. Não reduz. E daí você tem que pegar as armadilhas dos economistas. Então, você tem o IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado. Eles vão colocar uma alíquota única, cesta básica e produto de consumo, conspico, como se diz, perfume, roupas de marca, bolsas de marca, o mesmo valor. Daí você fala, pô, mas isso aqui é... Você pega a tributação indireta, aquela que incide sobre consumo, no Brasil é a mais recessiva possível. Porque o pobre consome 100% do que ele ganha. O rico consome 10% do que ganha. Os outros 90% vão para aplicações financeiras que são beneficiadas aí. Então, de repente, eles pegam aquelas... As poucas medidas que permitiam aí uma progressividade melhor, ou seja, quem ganha mais paga progressivamente mais, que era a tributação sobre bens de consumo supérfluo, tudo aquilo que não faz parte da cesta básica, iguala tudo. Daí você começa a criticar, vem um especialista e fala, não, não, mas imposto indireto não é para discutir regressividade e progressividade. Isso aí se discute no imposto direto, que é o imposto de renda. O que eles pretendem no imposto de renda? Reduzir as alíquotas máximas. Então, digamos assim, essa é uma regra boa para se ver, começar a analisar as políticas municipais, as políticas estaduais. Reduz a desigualdade? É virtuoso. Não reduz a desigualdade? É blefe. Por que é blefe? Porque todos os discursos de que haveria aumento de produtividade, com a redução, com a concentração de renda, porque até o André Lari, eu lembro quando ele foi entrevistar o Piketty da TV Cultura, ele falou, não, mas um bilhão nas mãos do Bill Gates vão ser muito mais produtivos que na mão de pessoas aí sem qualificação. E o Piketty falou, pô, se há de convir que um bilhão a mais ou a menos para o Bill Gates não vai fazer diferença. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Toda essa dinheirama que é acumulada no mercado financeiro, que poderia ser direcionada para atividade produtiva, novos investimentos, fica no mercado financeiro, porque as regras que você tem no Banco Central, ainda mais agora com Roberto Campos, ou Neto, que não tem nada do pragmatismo de Roberto Campos, ou Avô, ele pretende que a taxa de juros não tem que prevenir apenas a expectativa de inflação futura, mas prevenir a volta da expectativa negativa da inflação futura. Então, digamos, esse dinheiro fica rodando em cima do orçamento, é dinheiro que vai tirando do orçamento, do orçamento, e não resulta em volta da atividade produtiva. E um ponto muito relevante, que vai ser importante, o próprio mercado, digamos, os bilionários mais conscientes, abrirem os olhos aí, é que a acumulação financeira pode ser virtuosa. Eu tenho um livro aí do Walter Moreira Salles, que eu escrevi a biografia dele, mostrando que ele acumulava, sabia ganhar dinheiro, ganhou em renegociação de dívidas e tudo, mas levava para atividade produtiva. Então, gerava riqueza para o país. Por isso que algumas vezes eu coloquei aqui, o Eike Batista é muito mais aquele empresário clássico do que o Jorge Paulo Lema. Essa maluquice que virou a imprensa aí, com esse maniqueísmo, o Eike depende do Estado, o Jorge Paulo Lema não, não, vê as centrais elétricas que ele está adquirindo aí. Mas o Eike era um sujeito que soube ganhar dinheiro num determinado momento, era muito atrapalhado da questão de gestão, mas deixou um conjunto de portos e tudo, de primeira aí. Então, era um sujeito que, claro que tinha que ter Estado no meio. Os grandes investimentos, o Estado banca, você tem que ter regulações e tudo, mas ele deixava obras, ele deixava obras prontas, que aumentavam a riqueza do país, a produtividade do país. Enquanto que o outro que faz setores tradicionais montar operações de cartelização que aumentam a rentabilidade. E corte no curso, corte no curso sem nenhuma visão estratégica e nenhuma visão de retorno ao país. Bom, vamos ficando por aqui aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá na nova economia, na nova democracia do GGN e deixe também as suas sugestões. Indiquem também para nós aí, estudiosos, economistas, cientistas sociais, que já estejam analisando esses temas todos aí para a gente começar a fazer as ideias circularem.